O regimento dessa casa não é a vontade dele, o regimento dessa casa é a regra estabelecida anteriormente a nós chegarmos aqui inclusive. Então vai aconselhar a vossa excelência a ler, leia, estude o regimento, baixa a voz e calha a boca que o tempo é meu, baixa a voz e calha a boca que o tempo é meu. Eu não respeito quem não estude quer ganhar no grito, cale a boca que o tempo é meu, cale a boca, cale a boa, mas não pense nem ninguém não, fique calminho, tenha calma gatinho, tenha calma, cale a boca que o tempo é meu, cale a boca que o tempo é meu, não, eu estou na tribuna, eu respeito a casa, eu respeito a casa, eu respeito a casa, eu não preciso, a luta política calará, cale a sua boquinha que você não tem o direito de falar no meu tempo, não será porque você não manda, você tem vontade, mas não manda, você tem vontade, mas não manda e nem vai mandar. O que é que diz o regimento? É listo a qualquer deputado, após encerrada a discussão das matérias, foi discutido, começou a votar, o deputado que não conhece o regimento, foi pedir verificação de coro, já na votação, estude o regimento, deputado. Vossa Excelência deixou passar o tempo de pedir a verificação.